Opa! E aí, gente? Tudo bom? Beleza? Como é que estamos aí? Tudo tranquilo? Mais um, né? Notícia do Cão aqui pra vocês. Mais um dia o qual a gente vai bater... Deixa eu me arrumar aqui, tô meio torto. Mais um dia o qual a gente vai bater um papo sobre um assunto que foi enviado pra vocês. Ih, deixa eu arrumar minha outra câmera aqui de cima. Mas o assunto que vocês me mandaram foi um assunto o qual rolou uma matéria o qual eu nunca tinha visto. Acredite, um assunto que tá extremamente no meu dia a dia. Deixa eu só pegar essa matéria aqui. E... pra colocar aqui pra vocês. Já tá aqui no jeito? Se ela já tá aqui no jeito aqui, só um momento. Junto seu áudio. Deixa eu ver se eu dou um Ctrl V aqui se ela vai. Pronto, tá aqui. Tá? Então pra você que tá chegando aqui, já sabe, né? Algumas coisas que você tem que fazer. Deixa eu só fazer um pequeno aviso aqui no Instagram. Só um momento. Vamos lá, vocês vão me acompanhar aqui. Bora. Fala, galera! Começando agora, notícia do cão e a gente vai falar sobre cachorros que fogem. Desliza pra cima. Bom, então, vamos lá. Mais uma notícia do cão aqui sobre uma matéria de cães que fogem. Na verdade, uma matéria que foi enviada pra mim. Na verdade, ela não fala sobre cães que fogem. Ela fala, sim, sobre o Buscapet, né? E, automaticamente, o Buscapet envolve cães que fogem. Então, uma coisa vai fazer sentido com a outra. A outra coisa vai fazer sentido com a uma. Então, vamos lá. Só eu pegar isso aqui e postar aqui rapidinho, gente. Vocês já estão acostumados, né? Que eu faço isso sempre. Então, não tem problema. Vocês somos brothers e vocês já são de casa. Beleza? Então, bora lá. Hashtag notícia do cão. Bom, você que tá... Você que tá me vendo aí... Ah, hello. E aí, galera? Tudo bom? Beleza? Pra quem tá me vendo, já sabe o que tem que fazer. A matéria já está aqui do lado, tá? Deixa eu arrumar minha cadeira aqui. A matéria já tá aqui do lado nos comentários. Já postei pra vocês. E o que vocês precisam fazer agora, se quiser acessar ela, pra ir acompanhando enquanto eu vou lendo, pode acessar. Caso contrário, não tem problema, eu vou lendo pra vocês. E a gente vai bater um papo no final. Uma matéria sobre o BuscaPet, que é uma das equipes que eu faço parte, né? E até explicar algumas coisas que vêm acontecendo e tudo mais. Então, faz bastante sentido a gente participar... Na verdade, vocês participarem dessa... Desse Notícia do Cão pra falar sobre isso. Uma notícia diferente. Algo bem legal aí. Tá bom? Além disso, pra quem já estiver assistindo, cara, manda um print, né? Dá aquele print na tela aí e manda uma hashtag Notícia do Cão, né? Hashtag Notícia do Cão. E pra quem é aluno MCI, já sabe o que tem que fazer. Impacto MCI, esse é o nosso... Nossa, eu escrevi errado. Impacto MCI pros alunos MCI pra gente... Impacto MCI pra gente se conectar aí, todo mundo. Beleza? Bom, é... Só mais um momento. Então, bora que vamos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live Notícia do Cão todas as quintas-feiras, às 15 horas, aqui no YouTube. A live de hoje a gente vai falar sobre... Deixa eu abrir a minha notícia aqui pra vocês. E a gente vai falar sobre uma matéria que foi enviada pela Luísa, tá? Ela me segue no Instagram e ela me mandou essa matéria. Primeiro ela falou assim, Rafa, eu vi você na TV e depois eu encontrei essa matéria. E aí foi bem legal porque eu falei, pô, vamos ver o que é a matéria. Será que estão falando de mim? Só que não, é sobre o programa com o qual eu participo, com o qual eu participei durante 10 episódios, né? Que vai... Que está rolando ainda, está indo ao ar, né? Que é um programa que se chama Busca Pet. Na verdade a empresa chama Busca Pet e o problema se chama Radar Pet. Ele passa em dias e horas de esporádicas e meio bagunçadas aí, né? Em dois canais, Netgeal e Netgeal Wild. O Radar Pet. E ele não tem um horário definido, mas ele tem... A gente tem um contrato de dois anos, né? Então durante dois anos vocês vão ter que me assistir lá no Radar Pet. Beleza? São... Vou contar um pouquinho o que que é. O Radar Pet é um programa que a gente pode chamar de um reality documentado, né? Que foi feito com essa empresa que se chama Busca Pet, a qual eu tenho prazer em fazer parte. Que é uma empresa que foi... Teve a... Idealizada, né? Pelo meu mestre, pra quem não conhece, Jorge Pereira. Ele teve... Ele foi o idealizador dessa empresa. Ele que botou o negócio pra frente. E eu tive o prazer de começar junto com ele, fazer busca. Eu comecei sendo backup dele, né? Então ele me convidou. Falou, cara, tô com uma ideia, meu maluco, aqui. Porque... Vamos lá, desde o zero, né? Então o Busca Pet começou... Pelo seguinte fato. A gente fazia buscas de pessoas desaparecidas, né? Geralmente. Então usávamos do Main Trailing, que é uma técnica, o rastro por odor específico. E esse rastro por odor específico levava a um treinamento. E esse treinamento levava a gente a encontrar, ou então facilitar aí o processo de buscas dessas pessoas que estavam desaparecidas. Ou por onde essas pessoas haviam passado ou não passado. Dependendo da informação a qual nós tínhamos. E um certo dia, o Jorge me mandou uma mensagem e falou assim, cara, eu acho que a gente pode usar como forma de treinamento pros nossos cães. Porque existe um processo que é o seguinte, o cachorro tá sempre em um processo de caça, né? O cachorro tá num trabalho de caça. E quando ele entra nesse trabalho de caça, que é muito da técnica do Main Trailing, usar esse trabalho de caça do cão, pra que ele use as suas funções, e aí a função que é mais exigida no cachorro é o olfato, né? O nariz. Então, quando ele entra nesse processo de caça, ele está usando o nariz pra ir encontrar a caça. E alguns treinos, não que precisam, mas podem ser feitos com odores diferentes. Porque nunca será sempre o mesmo odor. Isso é uma coisa bem legal que a gente pode falar aqui, porque cada cachorro tem, cada pessoa, cada indivíduo, cada humano, cada um tem um odor diferente, né? E o cachorro tem a percepção, a capacidade de fazer essa discriminação depois de muito treinado, baseado em muito treino, né? Treinos esses, os quais eu sigo técnicas e métodos, os quais são passados pelo Jorge, né? Então, ele tem técnicas de Main Trailing, técnicas de rastreio, técnicas de WebSAR, técnicas de Kosher, são todos métodos utilizados, né? E o Jorge, óbvio, incorporou algumas coisas no dia a dia dele e das especializações de Faro, e montou a metodologia dele que a gente consegue aplicar isso a outros, pra fazer a busca de outros pets perdidos, né? Pets que emitam, que soltam, que tenham esse odor específico, né? E o que aconteceu foi isso. O Jorge um dia me mandou uma mensagem, a gente já tinha feito, eu já tinha participado de algumas buscas, né? de pessoas desaparecidas, tanto com o Barão, quanto com o Google, e o Jorge me mandou uma mensagem um dia, falou assim, cara, sumiu um cachorro, o que aconteceu primeiro foi o seguinte, o Jorge teve lá na casa dele alguma coisa que sumiu um cachorro lá, e ele usou um dos cachorros pra encontrar. e aí ele falou, cara, entrou um trampo novo aqui, você tá afim de fazer? Não foi, tô resumindo aqui, senão a gente vai ficar cinco dias falando sobre isso. E aí eu falei pra ele, cara, pô, que trampo que é esse? Ele falou, é um trampo de, de busca por pets perdidos. Como eu já treinava com ele, pra busca de pessoas, eu não me surpreendi muito, né? Falei, pô, beleza, vamos embora, vamos fazer. E aí eu só, na hora que ele, ele veio me buscar aqui, aí a hora que a gente entrou no carro, eu comecei a perguntar, cara, mas e aí, não sei o que, não sei o que lá, ele falou, cara, não muda nada, só que a gente vai fazer a busca por um dog que saiu, desapareceu aí de uma casa. E essa primeira busca foi uma busca com o Barão, o Jorge que tava fazendo a busca, e eu tava fazendo o, o trabalho de backup, que era, né, todo o trabalho, pra quem, pra quem já assistiu o Radar Pet, sabe como é que é, é um trabalho que é muito, muito, muito importante, porque o condutor, ele tem que ficar 100% focado no cachorro, e nos sinais que o cachorro emite, e transmite, e o backup tem que ficar focado em todas as outras coisas que o condutor não pode focar. Então, sei lá, cara, tipo, o cara tá pingando suor, o backup tem que limpar o suor, é mais ou menos isso, o cara tem que fazer tudo que o backup não pode, tudo que o condutor não pode fazer, sabe? E aí eu fui de backup várias vezes, e nessas várias vezes que eu fui de backup participar, fiz várias buscas com o Jorge de backup, hora ele ia com o Barão, hora ele ia com o Google, eu comecei a me especializar no negócio, e a querer estudar, e a querer participar, a querer brincar, a querer trabalhar cada vez mais. e até aqui um certo dia, ele me chamou pra uma busca, né, pô, Rafa, entrou uma busca aqui, vamos, aí eu falei, vamos, vamos embora. E aí ele falou, eu não vou trilhar, quem vai trilhar é você, só que antes disso tudo acontecer, eu já tinha passado por uma experiência muito grande com ele, tanto em buscas em áreas abertas, em áreas fechadas, em áreas abertas, em áreas rurais, em áreas urbanas, então eu já tinha praticado muito com ele, já tinha muito conhecimento na cabeça, já tinha treinado muito também, não só com o Barão, ou com o Google, com outros cães, que estavam em processo de treinamento, né, a gente fez um trabalho com o irmão do, o irmão da Cristal, com a Cristal, e vários cachorros, eu já tinha treinado bastante, e aí nesse dia o Jorge falou, cara, você vai, eu não vou, quem vai trilhar é você, e foi uma primeira trilha que eu fiz, que eu me lembro que foi com o Barão, a gente fez a busca de um cachorro que tinha desaparecido, e o Barão deu um rastro pra gente, pra uma avenida, na Avenida Bandeirantes, e realmente esse cachorro, depois de um bom tempo, ele voltou pra casa dele, mas voltou de carro, né, porque quem encontrou esse cachorro foi uma pessoa que havia pegado esse cachorro na Avenida Bandeirantes, e, pô, foi muito bom esse dia, e eu falei pra ele, falei, cara, porra, fantástico, tal, só que, eu, eu tô sentindo que eu tô, tô no lugar errado, sabe, por quê? Porque, o Barão é um cachorro que se conecta muito com o Jorge, muito, 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 e eu não, eu me conecto, eu adoro o Barão, amo ele, ele é o pai da Cristal, eu adoro ele, amo ele, mas ele, eu não me conectava muito com ele pra treino, ou pra, pra busca, e eu falei, cara, eu preciso de um cachorro, velho, quero fazer isso aí também, vamos junto, e tal, não sei o que, e foi quando o Jorge, né, falou pra mim, não, beleza, começa a treinar com o Google, e faz com o Google, né, eu participei de um dos processos de treinamento do Google, não do processo inteiro, mas de um dos processos de treinamento com o Google, e do Google eu participei, né, e eu vou contar uma coisa aqui pra vocês, que o nome dele não é Google, é Google, acabei de escrever pra você, o nome dele só virou Google, por causa que não podia passar na TV, né, mas não conta isso pra ninguém, espero que o pessoal da Fox não assista esse vídeo, e não dê nada de errado, eu não sei nem se eu podia falar isso, talvez não, mas beleza, mas gente, então, e aí, o que aconteceu foi o seguinte, eu fiquei, fiz parte lá da equipe, né, do Buscapet, e vida que segue, e tal, até que, pô, a gente trabalhando, fazendo várias buscas, encontrando vários cães, pô, caiu na boca da, da produtora, que entrou em contato com a gente, e desenvolveu o programa Radar Patch, né, e nesse meio processo, o Caio já trabalhava comigo, então, o Caio já começou a entrar na brincadeira, né, de, de, de ir treinar junto comigo, de ir treinar com o Jorge, de fazer especialização, e tudo mais, e quando surgiu a oportunidade do programa, eu falei, cara, vamos lá, vamos fazer, você vai ser meu backup, tal, ele já tinha, já, já trabalhava comigo, então, a gente já tinha uma conexão muito grande, assim como o, o, o Diego também com o Jorge, né, e a Maísa com a Marcela, nós somos todos amigos, sempre, sempre fomos amigos, o Diego foi o cara que, pô, apresentou a, a raça, o, o, o Barão, a Ira, foi, o Diego é vô deles, né, entre aspas, então, e também já entende muito de, da metodologia, dos treinos, participou de várias buscas também, de pessoas desaparecidas, né, então, a equipe tava formada, e a gente foi pra cima, e gravamos o programa, né, foi, ainda é um sucesso, puta problema, são 10 episódios, 10 capítulos, pra quem não assistiu, recomendo muito, é, é um, é um reality documentado, um reality documentado real, que a galera, os câmeras, o pessoal de áudio, direção, fotografia, meu, os caras rodaram com a gente mesmo, a grande São Paulo, então, áreas urbanas, áreas não urbanas, que seriam áreas rurais, né, os caras rodaram com a gente, total, vários dias, né, nós fizemos, pro programa, se não me engano, acho que foram 40 buscas, né, 40 buscas, 10 capítulos, 3 buscas por capítulo, eu sei que deram, que foi, que foi ao ar 30 buscas, nós fizemos, acho que 36 buscas, foi um negócio assim, e pô, foi muito louco, foi fantástico, né, e aí a gente ficou meio que na boca da galera aí, por um bom tempo, principalmente no lançamento, e depois na parte do final, depois que acabou, né, o programa, o programa ainda está sendo exibido, mesmo depois dos 10 capítulos terem sido passados, o programa ainda vem sendo reprisado várias vezes, e, pô, eu fiquei 15 minutos falando aqui pra vocês, pra explicar como que a gente vai chegar nessa matéria, né, foi uma matéria que foi enviada por uma pessoa, né, que é uma seguidora, e ela me mandou uma matéria que é, essa matéria que está aqui pra vocês, vou postar aqui de novo, pra quem não, pra quem não viu e queira ver, está aqui, tá, e a gente vai falar um pouquinho sobre ela, e depois bater um, bater um papo sobre ela, eu vou falando, e a gente vai, a gente vai explorando aquela mesma pegada que a gente sempre faz aqui, todas as quintas-feiras, às 15 horas, tá, então vamos lá, é uma matéria da exame, por cidadão de conteúdo, publicada no dia, 21 de julho, tá, não faz muito tempo não, e aí ela fala assim, empresa oferece serviços com cães farejadores para reencontrar pets, prazer, busca pet, tá, de acordo com a busca pet, que é o nome da empresa, em janeiro de 2017, e janeiro de 2019, foram feitas mais de 650 buscas, em média, no estado de São Paulo, cara, a gente fez muita busca mesmo, muita busca, muita busca mesmo, os cachorros são muito experientes, tá, segundo processo de metodologia ensinado pelo, processo de metodologia de ensino, rastro por odor específico, se oferece uma fonte de cheiro ao cão, e ele aprende a procurar por uma igual, exatamente isso, na verdade foi, isso é o resumo do que é a metodologia, a gente mostra pro, pro Google, pro Barão, pra Irá, né, pro Sherlock, pros outros cães que já participaram, né, que já fizeram, esse trabalho, a gente mostra pra eles um odor específico, ó cara, tá vendo esse odor? Então, se você me der algo igual a isso, eu te dou uma baita recompensa, tá, básico, do básico, do básico, tá, isso daqui é só um resumão gigante do que é todo o processo, e aí, vamos lá, de notícia que ele começa aqui, São Paulo, os dias não estavam fáceis para Maria, no verão de janeiro de 2017, vítima de uma doença grave, ela se submeteu a uma cirurgia e precisou deixar seu púdol, chamado Kira, na casa da mãe durante a internação, em São Paulo, O que ela não esperava é que, aquela podia ter sido a última vez que a cachorra se estenderia sobre os seus braços, a cadela fugiu assim, a cadela fugiu, assim que a dona se hospitalizou, e ficou cinco dias sem dar sinal de vida, foi aí que a família recorreu ao serviço de procura para os animais, desaparecidos, no Buscapete, mesmo recém operada, Maria decidiu acompanhar a investigação nas ruas da cidade, e não demorou muito para se encantar com o trabalho de um membro especial da esquipe, Barão, o cão farejador da raça rastreador brasileiro, desenvolvida pelo cientista Oswaldo Aranha, na década de 1960, para ser resistente a características climáticas e geográficas do Brasil. Então, há uma coisa legal aqui que a gente está falando, quando a gente fala sobre raças, todas as raças foram desenvolvidas, ou elas tiveram um quê de desenvolvimento, ligadas a estruturas geográficas, né, então, o que a gente pode falar? Relevo, clima, tempo, etc, tal, então, todas as raças, elas têm um desenvolvimento muito voltado à estrutura geográfica, e, claro, ao perfil do cachorro, né, que seria, o barão é um cão round, né, então, um cão de caça, então, tem a caça muito ligada, né, um cachorro que tem a caça muito ligada, muito forte, tem o porquê, tem o porquê das suas patas serem muito altas, na verdade, o barão tem umas camelonas, assim como o Google, e as patas bem grossas, né, bem, meu, a mão do barão parece o tamanho da minha mão, o cara é um cachorro monstro, né, porque tem, consegue passar vegetações que são altas, né, sem problemas algum, tem uma questão do rabo também, do rabo ter um, ter um, principalmente o Google, que mantém o rabo mais arqueado também, pra você ter, conseguir ver o cachorro, mesmo que ele esteja numa vegetação mais baixa, tal, a questão das orelhas também é tanto quanto influente, né, porque o cachorro quando tá com a orelha pra baixo, quando tem o orelhão pra baixo, ele tende o odor, então vamos supor que eu tô, que eu tenho aqui a minha orelha, se eu venho rastreando, né, o odor ele bate na minha orelha, e ele volta pro meu nariz, ó, ele faz, é como se, né, e aí ele a todo momento ele vai jogando, a orelha tende a jogar o odor pra frente, ela faz assim, ó, e ela joga aquele odor que tá vindo pra frente, então tudo faz um, tem um quê de sentido pra todas as raças, tá, então depende muito de cada raça, cada raça tem o seu perfil, e aí por isso que a gente fala que é o ideal, é ter o perfil ideal pra, pra, pro trabalho ideal, ou pro que a gente precisa, tá, mas não que nenhuma raça possa ser moldável a outra, a outra função, tá, assim como existem, sei lá, poodles fazendo agility, e assim vai, né, tá bom, então vamos lá, vamos lá de matéria de novo aqui, bom, beleza, é, Barão, de seis anos de idade, resolveu a angústia da mulher em apenas quatro horas, bastou seu treinador lidar com uma pelúcia, com o odor da Kika, para ela descobrir pelo olfato, o caminho percorrido por ela, o segredo para o sucesso, é a metodologia de ensino, do rastro, de rastro, de rastro por a dor, por a dor aqui, eu acho que tá errado essa palavra aqui, mas a metodologia de ensino de rastro por odor específico, né, não seria por a dor, né, seria por odor específico, no qual se oferece uma fonte de cheiro ao cão, e ele aprende a procurar por uma igual, isso serve para encontrar qualquer tipo de bicho, cão, gato, cavalo, vaca, e até mesmo aranhas, tartarugas e hamsters, como eu havia falado anteriormente, são animais que têm odor específico, né, a estratégia também é usada pela empresa, com seus dois outros cães, né, enquanto a gente tava no programa, três cães foram usados, né, na verdade quatro cães, trabalhando esse, fazendo o main trail, que foi o barão, o Google, a irá, e o Sherlock, no último capítulo, apareceu, que é um cão que tá em treinamento, né, o treinamento nunca acaba, na verdade todos os cães estão sempre em treinamento, o treinamento nunca se acaba, né, mas o Sherlock foi, é um cachorro com muito potencial, e tava, e aí, né, entrou também aqui, tá, desde 2016, quando foi, então vamos lá, a estratégia também é usada pela empresa, com seus dois outros cães, Ira, e o Google, desde 2016, quando foi criado, segundo o fundador e diretor técnico da Busca Pet, o Jorge Pereira, meu mestre, o treinador leva até dois anos, e cada um tem sinais específicos e diferentes, que variam de acordo com o comportamento de cada cachorro, então vamos lá, isso aqui é muito, muito quando o Jorge, quando eu falei pro Jorge, pô Jorge, eu preciso de um cachorro que se conecte comigo, né, e aí logo de cara ele falou, cara, o cachorro que mais conecta com você, sem dúvidas, é o Google, né, vocês são meio, tipo assim, bota a cara, sai entrando, derruba a parede, então o Google meio tratorzão, vai fazer um excelente, uma excelente dupla, né, vocês vão ter uma excelente dupla, você e o Google, e real foi isso que aconteceu, eu e o Google somos uma dupla fantástica, assim como o Jorge Barão também é, e a Marcela e a Ira também é, né, Marcela e a Ira se parecem muitos, e eu acho que a gente se conecta muito com os nossos, com os iguais, né, então o Google é bem parecido comigo, digo aí, todos os lados, né, só não, acho que o tamanho da orelha, o tamanho do nariz, até pode ser que meu nariz não é dos menores, né, mas é isso, bom, vamos lá, vamos seguir aqui, sem brincadeira, e aí vamos lá, e aí quando o Jorge falou, quando existe isso, né, cada cachorro tem o seu comportamento, suas especialidades, né, suas especificidades, cada cachorro tem o seu tipo, é legal que aparece aqui, né, aí ele fala assim, a Ira, por exemplo, só faz buscas em mata, na zona rural, sempre focando os olhos no chão, então, o que que ele tá falando, o que que a gente quer dizer aqui, a Ira, ela é uma busca, que a gente chama de uma busca por, em metodologias, ela vai no rastreio, no rastreio, né, vai no rastro, né, então ela vai com o narizão sempre no chão, já o Google, se destaca por dificilmente pedir, pedir descansos nas procuras, e por levar o rabo, por levantar o rabo para avisar que está no rastro do desaparecido, enquanto isso, Barão trabalha se orientando pelas correntes de ar com o cheiro do alvo, então, existe uma grande diferença entre as formas, né, a Ira é mais um cachorro de rastreio, que ela vai no rastro, ela vai seguindo o rastro mesmo, né, o Barão e o Google trabalham também com rastreio, mas também trabalham, mas também trabalham com o venteio, né, que é uma outra especialidade, uma outra especialização, um outro trabalho, que o venteio é quando eles têm a capacidade de, se vocês pegarem muitos programas, principalmente, isso vai influenciar também com a área, mas muitos programas, o Barão e o Google, em área urbana, quando eles perdem o rastreio, que seria o rastro, né, quando eles perdem o rastreio, eles tendem a levantar a cabeça e usar o venteio, que é buscar o cheiro por cima, né, não que a Ira não faça isso também, faz isso, mas o foco da Ira é mais em áreas rurais, né, a Ira se destaca muito melhor em áreas rurais do que em áreas urbanas, diferente dos outros cães, que tem destaque do Google e do Barão, que tem destaque tanto em um quanto na outra, tá, isso vai muito da particularidade de cada cachorro, né, aí continuamos aqui, as investigações contam também com drones, então, aí as coisas foram evoluindo, né, porque a gente sentiu a necessidade do drone, que é, dependendo do local onde a gente vai, a gente suspende o drone antes, identifica a área que a gente vai trabalhar e escolhe o tipo de cachorro, então é feita uma triagem antes do processo ou da contratação, então, ó, a gente mora numa área assim, assim, ah, tá, mais ou menos quantos quilômetros, pum, vamos fazer uma triagem aqui, aí dependendo do local, a gente, pum, levanta, a gente levanta e faz o, o trabalho, né, com o drone pra ver, pra ver o, a área qual a gente vai trabalhar, vamos seguir aqui, tá, as investigações contam com drones, câmeras, divisão noturna e armadilha de captura, especi, especi, especificas, para cá, desculpa, é, câmeras de visão noturna, armadilha de capturas específicas para cada tipo de espécie, tá, principalmente essas, é, o que a gente faz, principalmente com o trabalho com gatos, né, é, que a gente tem um rastro, mas a gente tem uma perda também, porque o gato, às vezes, tipo assim, o rastro dele vem até aqui e depois sobe, né, e o cachorro meio que para ao redor de uma árvore, então a gente pode trabalhar com armadilhas, que seriam aquelas gatoeiras, né, pra gente capturar o gato, pra conseguir depois levar ele, pra um, pro seu dono de volta, tá, então isso também acontece. É, ainda um biológico, um biólogo, que explica que os modos operandes de cada bicho, uma vez que cada espécie tem um jeito único de se movimentar e buscar as suas preferências, na verdade, sobrevivências, né, se um cachorro associar, se um cachorro é associável, ele vai, então isso aqui são coisas baseadas em estudos, né, estudos comportamentais, que eu faço, o Jorge faz, a gente tem essa, uma política lá muito grande, que a gente dá pro cliente na hora que a gente chega na casa do cliente. Se o cachorro é associável, ele vai buscar a companhia de pessoas. O assustado evita se aproximar e explora uma área dando voltas em forma de caracol. Quando o pet se perde perto de casa, ele vai para lugares que já conhece como praças. Agora, quando não sabe onde está, ele procura onde tem água de maneira sorrateira, completa, né. Por quê? O cachorro tende a buscar, o cachorro tem, ele pode, se o seu cachorro fugir, ele pode ir pra diversos lugares. Se é um cachorro que passeia, ele tem alguns pontos muito bem marcados, né, na cabeça dele. Tipo, eu aqui, vamos supor, se acontecesse com a escane, eu tenho certeza que ela pararia, que a gente ia encontrar lá no parque. Porque ela já tem a rota muito bem traçada, tanto de ida quanto de volta, sabe, ela faz meio que o caminho no automático. Por mais que eu sempre mude o caminho, né, ela sempre tende a fazer esse caminho no automático. E aí, o cachorro já tem isso meio que traçado na cabeça dele, até baseado nos odores, os quais ele já sempre sente. Tá? Então, por isso que eu faço essa troca sempre, pra ela sempre sentir odores novos. Não passarem ruas as quais ela nunca passou, coisas diferentes, né, se não vira um passeio monótono e banal. Tá? E quando o cachorro se perde, ele tende a ativar o seu instinto de preservação, que é, se eu sou um cão sociável, eu vou em busca de recursos, os quais eu já sei, que me geram recompensas. Então, o que seria um recurso que gera recompensa? Olha que louco isso, a gente falando de cão de rastreio, entramos no cão que foge, recursos que geram recompensas. O cachorro vai em busca daquilo que ele já aprendeu. Pô, sei lá, uma pessoa pode me dar carinho, uma pessoa pode me dar comida, uma pessoa pode me dar segurança, e assim vai. Se é um cachorro medroso, ele tende a não se aproximar, né, porque ele não sabe o que aquela pessoa vai fazer com ele, se ele já sofreu, se ele já apanhou, alguma coisa do tipo, então ele não confia, né. Então ele tende a sair de próximos de pessoa. E naturalmente, o cachorro tende a descer, né, a gente sempre pensa, putz, será que subiu a rua? Será que subiu a rua? O cachorro tem um mapa muito grande, né, que é o instinto de descida. Por quê? Se a gente for pensar em relevos, né, e principalmente geograficamente, na descida, no final, é onde fica a água. Então o cachorro tende sempre a encontrar água quando ele desce. Então a tendência do cão é sempre descer, nunca subir. Pode acontecer, tá? Mas se ele ligar os seus sentidos naturais de autopreservação, ele tende a descer pra ir em busca de água. Isso pode demorar alguns dias. Por quê? Porque o cachorro tá acostumado com água sempre, com água fácil, e assim sucessivamente, tá? Mas faz o sentido do estudo. Então por isso que eu falo sobre a etologia, né, isso daqui é o estudo do comportamento animal em ambiente natural, né. Então isso faz muito sentido, tá? Aí vamos lá. De janeiro de 2017 a janeiro de 2019, a empresa calcula que já fez 650 buscas, em média no estado de São Paulo. Dessas, cerca de 5 deram errado sob a suspeita de sequestro, pois o cheiro do animal ia até determinado ponto e depois desaparecia. Ou seja, provavelmente o pet foi colocado dentro de um veículo ou o criminoso pegou nos braços e não deixou vestígios, tá? E aí vai entrar aqui em outra matéria. Roubos e fogos de artifícios. Deixa eu só ler aqui um, antes da gente continuar, que tem matéria ainda aqui bastante, mas deixa eu só ler aqui uma coisa e dar uma... pra gente dar aqueles espetáculos, né. A Jack escreveu assim, Rafa, esse tipo de trabalho não é estressante para os cachorros? Sempre tive dúvidas sobre esses trabalhos com os cães. Cães policiais, cães guias, cães rastreadores. Então, eu posso te provar, né, que é muito mais estressante um cachorro que fica dentro de casa do que um cachorro que trabalha. Por quê? Todos esses trabalhos, eles são feitos condicionados. Então, tipo assim, a gente condiciona o cão a brincar de encontrar pra ter uma recompensa. Então, essa brincadeira de encontrar pra ele é muito mais legal do que ele ficar dentro de casa. Porque ele ficar... Vamos pegar o Google, o barão, o Google que tem uma baia, né, ele prefere muito mais sair pra brincar do que passar o dia dentro da baia. Entende? E... E depende da situação, pode ser estressante, mas a gente... A gente que torna aquilo estressante. Então, no começo, eu ficava muito estressado por não saber exatamente o que ia acontecer ou como ia acontecer ou talvez não conseguir seguir uma situação. Pô, sei lá, a gente começou a gravar, né, com o pessoal. Pra mim, era muito estressante. Os primeiros dias foi estressante a gravação. Porque, cara, é sempre alguém na sua... Atrás de você, na sua cabeça, querendo falar com você e aí todo mundo perguntando. Isso, pra mim, me estressava bastante. Então, no começo, é um pouco estressante, mas a hora que o cachorro entende que ele vê que aquilo é muito recompensador, que foi o que aconteceu comigo, a hora que eu entendi que a gravação era recompensadora, era legal e que era só tirar de letra, parou de ser estressante e começou a ser algo gostoso. Tanto que hoje eu sinto falta. Então, se a Fox me ligasse hoje, Rafa, mais dez capítulos, eu fecharia na hora, tu paria na hora, largaria tudo que eu tô fazendo pra fazer de novo. Porque foi muito legal, foi muito recompensador. Tanto a equipe, quanto a gente tá junto, todos os dias, pô, a participação e, sem dúvidas, o maior de todos que é encontrar, né, cara? Encontrar os cachorros, tal, etc. Né? Então, isso é muito recompensador. Então, faz muito sentido aqui. A sua pergunta entra muito na minha questão e entra na questão dos animais. Sempre que a gente treina, assim, vamos supor, né, um treinamento de agility, né? Se aquilo não for muito legal pro cachorro, ele não faz. Né? Ele, 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 ele titubeia, ele deita, ele faz qualquer coisa, menos aquilo, tá? Então, não é uma questão de estressante. Eu acho que estressante é se aquilo for uma pressão, né? Quanto mais pressão você coloca, aquilo fica, assim, estressante. E, 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 e baseado nos métodos de ensino que eu passo pra, pra quem é do manual do cão ideal, isso tá muito ligado também. Se aquilo, se o cachorro, pra fazer um exercício, ele precisa ser induzido, forçado, induzido, que eu digo submetido, submetido, forçado, qualquer coisa do tipo, pra ele, aquilo é horrível, aquilo é, sim, muito estressante. Diferente de quando o cão faz aquilo brincando, né? Que antes do, o manual do cão ideal, antes de se chamar, antes de, desculpa, antes dele se chamar manual do cão ideal, ele, ele se chamava eduque seu cão brincando, né? Que, é muito legal isso, porque, é real, quanto mais a gente brinca com o nosso cachorro, mais hormônios bons a gente, ele tem, e menos, é, produção de cortisol ele, ele vai ter. É, e aí, é, eu acho que respondendo a sua pergunta aqui, já, que aí, isso gera ao cachorro, é, uma felicidade em fazer alguma coisa, uma vontade de querer fazer aquela coisa, de querer brincar daquela coisa de novo. E o Jorge fala uma coisa que é o seguinte, né? O cachorro pode fazer qualquer coisa forçada, né? Se você fizer um forçamento no cachorro, ele deita, se você fizer um processo de forçamento, ele senta, se você fizer um processo agressivo, ele para de pular, qualquer coisa ele pode fazer forçado, menos farejar. Não tem, o Jorge fala que não tem, não tem, não tem nada que faça um cachorro farejar se ele não quiser. E, e se você for pensar, não tem mesmo, cara, eu não consigo forçar um cachorro a farejar, não, não, não existe, se aquilo não for bom para ele, se não tiver uma recompensa, se ele não gostar de fazer aquilo, ele não faz, não adianta. Diferente de comando, diferente de qualquer outra coisa. E para a gente é muito complexo isso, entender isso. E até para a gente que é adestrador, é muito difícil você também não estar, não ser o tomador de decisões. E quando você coloca o cachorro para fazer uma busca, eu não tomo decisão nenhuma. quem toma as decisões sempre é o cachorro. Nunca sou eu. Principalmente no processo de man-trailing. Tanto que a gente faz de tudo para não induzir o cachorro a nada, não deixar a guia ficar muito para um lado, não deixar a guia ficar muito para o outro, não deixar a guia ficar muito tensa, deixar a guia meio natural, porque eu não induzo o cachorro a fazer nada. Para que eu siga assim os sinais que ele me dá e que ele transparece comigo para que... Eu sou simplesmente um leitor de sinais naquele momento. E por questões de segurança os cães estão atrelados a uma guia. Mas é um processo natural que o cachorro faria se ele tivesse que caçar um outro animal para comer. Tá bom? Então acho que fica aqui a resposta para a Jaque. Bom, vamos continuar aqui. Roubos e fogos de artifícios desaparecimentos. Crimes assim geram frustração como o caso da Janaína Freitas de 23 anos. Era em uma manhã de sábado em março de 2016 quando a sua mãe saiu para passear com o blog francês da filha na capital de São Paulo e foi abordada por dois assaltantes em um carro. Em um carro. Quer doar o cachorro? Perguntaram. Aí a mulher... Vamos lá. O que a mulher não esperava era que a resposta negativa seria o estopim para uma violência. Um dos criminosos sacou a arma e obrigou a entregar o cão. Minha mãe não teve como reagir. Para me ajudar na... Aí a menina fala aqui, né? Comprei o cachorro para me ajudar na depressão e não podia fazer da perda dela algo para me afundar mais ainda. A filha... Cada vez que eu via um cão da mesma raça eu já achava que era ela ou que eu estava louco. A história da jovem não é um caso isolado. Jorge Pereira calcula que a empresa recebe de... Gente, se liga só. De 80 a 120 pedidos de ajuda por dia todos... de todo o Brasil. E que dá em média 36 mil pedidos por ano. incluindo crimes. Houve um aumento considerável de animais roubados englobados furtos na residência. Tivemos casos de um canil onde levaram 45 cachorros com com o cão falejador. Ficamos sabendo que o envolvimento de funcionários que estavam de funcionários que demos a ele o cheiro de cada um. Recorda. Esse caso, galera esse caso eu preciso dar uma fuçada aqui mas eu participei desse caso também foi um canil em Budasartes perto ali de Itapesirica da Serra a gente participou desse caso eu tava junto com o Jorge fiz a trilha fui backup dele nesse caso e trabalhei junto com ele ele com o Sinatra né foi um caso foda também 45 cães e saiu na... deixa eu ver se eu tenho essa matéria aqui peraí rapidinho galera segura aí saiu na Globo doviline.com.br vou entrar no meu site aqui que eu acho que no meu site eu tenho essa matéria esse caso saiu na Globo foi muito foi muito foda esse caso deixa eu ver aqui na mídia deixa eu ver aqui já vou postar aqui pra vocês aqui ó achei ó vou postar postar pra vocês aqui ó tá foi um caso de 2017 pois quem quiser assistir ó tá aí postado só assistir tá caso de 2017 beleza encontrei aqui pra vocês bom vamos voltar lá bom achei vale ressaltar que o número de chamadas aumenta nas férias escolares pois pós-feriados em dias de chuvas com provões datas comemorativas jogos de futebol que costumam ter fogo de artifício chegando a 400 mensagens em um único dia isso porque muitos animais se assustam com as explosões ou com as situações incomuns com grandes movimentações de música pessoas e etc e tal tá então galera tipo assim olha a importância de você fazer uma sensibilização no seu cão a barulhos a pessoas a novos ambientes a tudo isso né isso tudo faz com que o seu cachorro seja autossuficiente a enfrentar esses problemas de uma maneira que ele não precisa fugir ele não precisa correr ou qualquer coisa do tipo né a fundadora aí entra aqui né a fundadora da ferramenta de buscas de busca procura-se cachorro Andréa Giusti também se depara com essa alta demanda sua iniciativa funcionou com um serviço de geolocalização por computador de 2012 a 2017 ajudou o resgate de 4.600 animais com a divulgação no site do governo de São Paulo nos últimos dois anos a falta de patrocínio fez o projeto diminuir e se limitar ao Instagram e Facebook onde recebe média de 1.500 pedidos de ajuda por mês cerca de 50 por dia e 18 mil por ano gente não sei se vocês conhecem mas eu vou mostrar aqui pra vocês quem é a Andréa Giusti e eu vou mandar aqui pra vocês também eu atendi ao cachorro dela né o Zeca foi um dos primeiros cães aí que eu fiz atendimento e tudo mais deixa eu ver se tem alguma foto aqui minha com ele eu sei que tem aqui contato será que está em contato não entendimento não bom depois galera faz o seguinte quem quiser ver essa foto minha com o Zeca entra no meu Instagram tem a foto minha com ele lá né o Zeca foi eu já tirei várias fotos com ele já treinei ele já treinei ela e tudo mais né a Andréa é a parceira nossa aqui né gente boaça né bom o governo de São Paulo se isenta apesar do alto número de casos os órgãos do governo do estado e da capital paulista não possuem dados oficiais com o total de animais desaparecidos resgatados e se isentam da tarefa de procurados questionados pelo EMAIS Secretaria Municipal de Saúde responsável pelo Centro de Controle de Zoonoses afirma que o serviço só recolhe animais de rua quando há ameaças à vida humana se estiverem em um extremo sofrimento ou se houver denúncias de maus tratos já a Secretaria de Segurança Pública do estado de São Paulo alega que existem trabalhos dos policiais civis e militares voltados à procura de bichos desaparecidos embora possuam cães farejadores e treinados gente vamos lá eu acho que isso é mais uma responsabilidade né vamos falar um pouquinho sobre isso eu acho que isso é mais uma responsabilidade do dono do que de uma de um governo ou de uma prefeitura né de um processo de segurança pública né se o dono tivesse feito trabalhos de sensibilização tivesse se munido de todas as formas pra não ter esse pra que esse fato não tivesse ocorrido ele não teria ocorrido né tivesse feito um treinamento porque muitos dos cachorros que fogem são cães que abriu o portão e o cachorro saiu correndo gente existe uma palavra que se chama adestramento né que você introduz comandos no seu cachorro pra que ele entenda que quando o portão se abre ele não precisa sair né mais ou menos né é assim é essa palavra que titula a pessoa que faz isso né você adestrar o seu cão tá e muito do que eu faço hoje é ensinar as pessoas a treinarem os seus próprios cães e fazendo elas a ensinar elas a adestrar os seus próprios cães pra que elas não passem por problemas como esse aqui do Buscapete tá então não acho que a gente deve se a gente não fizer a nossa parte a gente não pode cobrar da parte da prefeitura ou do governo né eu acho que os cães de main trailing então como fala aqui a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo alega que não existem trabalhos dos policiais civis e militares voltados para a procura de bichos desaparecidos embora possuam cães farejadores e treinadores gente não dá por uma polícia de sei lá de São Paulo tirar o foco de pegar um meliante ou de salvar uma vida de uma pessoa que tá desaparecida perdida ou qualquer coisa do tipo assim pra ir em busca de um cachorro né eu acho que isso não é e não deveria ser responsabilidade de nenhuma segurança pública né de nenhuma força armada né bom faltam políticas públicas para segurança animal as ONGs estão conscientes sobre o problema ajudam como podem mas o governo deveria estar preocupado com isso muito antes delas ir assumir a responsabilidade que é dele critica Andréia tá essa aqui é a ideia da Andréia é o que ela tá falando eu não concordo eu acho que as ONGs ajudam ajudam sim ajudam muito mas eu acho que falta muito de uma parte que é das pessoas e essa parte das pessoas que elas tem que se ajudar elas tem que ajudar o próprio cão quando você ajuda o seu próprio cachorro você entende você transforma melhor a vida dele você gera uma relação de bem-estar entre você e seu cachorro então eu acho que falta muito essa parte né aí o Jorge fala aqui que a maioria dos aí Jorge né o Jorge fala aqui segundo ele a maioria dos cães de rua não foi abandonado são animais perdidos que donos param de buscar porque não tinham mais recursos e apoio então seria bom a iniciativa do governo pra diminuir o sofrimento das famílias eu acho que muitas coisas podem ser feitas tipo assim castração e treinamento são duas coisas fantásticas que a gente tem que fazer nos nossos cães né e uma é responsabilidade tá então eu a minha visão eu não culpo aqui não culpo as forças governos e etc e aí gente vai entrar aqui numa parte bom vamos lá vamos ler aqui né tô aqui vamos ler falta de prevenção e despreparo do policial Thomas 24 anos perdeu a sua cachorrinha biju em São Paulo e ficou sem ela por 3 dias assim como Janaína ela não sabia ele não sabia como não sabia da existência do de buscas por cães farejadores e drones limitando-se a distribuir cartazes e mobilizar os vizinhos apesar de ter sido só um susto o rapaz relata que a polícia civil e militar negaram ajudar fomos na delegacia pedir ajudas mas disseram que não podiam fazer nada conta além disso os PMs não tinham nenhuma informação sobre o desaparecimento sugeriram fazer cartazes com fotos e colocar pelo bairro gente essa é a primeira estratégia que todas as pessoas e qualquer pessoa deve tomar se você quer saber um pouco mais sobre isso sobre qual estratégia você deve tomar eu vou postar um vídeo aqui agora que é um vídeo peraí que é um vídeo de uma dica né a qual eu passo para quem quer né então vamos lá tá aqui esse vídeo aqui do que deve fazer vamos lá vamos seguir aqui tá eu discordo um pouco desse negócio cara eu não consigo botar na cabeça que um policial tem que sair do seu posto para ir atrás de um cachorro não falando mal de cachorro o cachorro o cachorro para mim é mais importante que uma pessoa mas eu eu tenho que botar na minha cabeça que o policial ele está ali para uma para segurança né e não para ficar buscando cachorro por um deslize de uma pessoa que não treinou que não castrou que não fez que não que não fez nada para que aquilo fosse para que aquilo não acontecesse tá essa é a minha cabeça essa é a minha visão e por isso que a gente está aqui num debate né um debate um debate né não numa discussão aí a Genaína fala assim também critica a atuação das autoridades ela registrou o boletim de ocorrência após o sequestro do seu budogue aí ó essa pegada aqui é uma outra situação né pô o cara roubou o animal aí eu acho que a polícia tem que entrar tá mas no outro lado não tipo assim pô meu cachorro fugiu porque eu abri o portão acho que não faz sentido nenhum agora meu cachorro foi roubado aí a polícia tem que entrar então fala aqui da história da Genaína e aí ela fala assim mas nunca nunca fui intimada a prestar esclarecimento sei que esse tipo de coisa não chama atenção dos escrivões da polícia diz ela que trabalha na área do direito criminal a protetora de animal Andréia né analisa que esse comportamento das autoridades é um reflexo de falta de uma cultura de preservação na sociedade é difícil convencer as pessoas de fazer uma prevenção então eu acho que esse aqui era o primeiro passo as pessoas o primeiro passo seria convencer pessoas a se prevenir esse é o primeiro passo tá na minha visão as pessoas gostam de ver fotos fofas no Instagram de cachorros felizes mas é difícil falar sobre as pessoas que estão sofrendo critica muitas marcas querem falar de bem-estar animal e esquecem da questão dos desaparecimentos esse é um assunto sobre o mundo animal que nunca foi visto como uma prioridade completa né e aí quando ela fala aqui em questão de bem-estar animal animal eu acho que o bem-estar animal não é só uma relação de bem-estar é uma relação de educação o seu cachorro vai ter um bem-estar se ele for um cão educado se ele for um cão educado ele não vai fugir se ele for um cão educado portão vai abrir ele não vai correr se ele for um cachorro educado ele vai te obedecer se ele for um cachorro educado e essa questão de educação pra gerar um bem-estar eu acho que aí sim vem de uma questão populacional a nossa população não tem educação suficiente Do mesmo jeito que a nossa população não tem educação de ir com o cachorro Num local pet friend Por quê? Porque ela não treina o cachorro O cachorro vai ficar causando Enchendo o saco de todo mundo E a pessoa tá achando super bonitinho, super legal Isso é falta de educação da pessoa Que não educou o seu próprio cachorro Minha visão, tá galera? Vamos lá Além disso, a ativista analisa Que nem todos podem pagar por o serviço Concordo também Avaliando o valor mínimo de 3.500 reais Que pode aumentar de acordo com o tempo da procura E a taxa de deslocamento até o cliente Tem gente que faz de tudo Abandona o trabalho, contrata vizinhos E os preços E os preços menores E mobiliza grupos voluntários Mas chegam a um momento que desistem Pois custa caro, afirma a Andrea Evite o desapar... Então vamos lá Se... Olha como o processo é louco E aí tá muito ligado É uma coisa que eu falo muito Quanto custa Você viver com o seu cachorro destruindo a sua casa? Quanto custa os seus móveis? Quanto custa o seu sossego? Quanto custa não sei o que lá? Quanto custa não sei o que lá? Com certeza é muito mais caro do que você Botar a mão na massa e treinar com o seu cachorro Botar a mão na massa e seguir uma metodologia Seguir uma técnica e treinar seu cachorro Quanto custa ter um cachorro desaparecido? Você sofrer com o desaparecimento do seu cachorro Faz sentido isso pra você? Que é muito mais caro a resolução do que a prevenção? Se faz sentido Escreve aí alguma coisa pra mim Dá uma curtida, sei lá Se faz sentido isso pra você É muito mais caro a resolução do que a prevenção Se a gente for pegar aqui Que nem vamos supor Pô, eu tive um rompimento parcial do ligamento E aí, beleza Tô aqui e tal, não sei o que Aí eu tenho que fazer fisioterapia Se eu virar pro meu fisioterapeuta e falar assim Tudo bem, meu fisioterapeuta já é meu amigo E tal, não sei o que Se eu virar pra ele e falar assim Cara, preciso fazer fisioterapia Fisioterapia porque Eu tive Pra resolver um problema É muito mais caro Do que se eu fizesse uma manutenção O que seria uma manutenção? Treinamento Pô Fizesse uma academia bem feita E etc e tal Sai muito mais caro eu fazer uma resolução Do que uma manutenção Do que uma prevenção, né Na verdade É muito mais caro a gente resolver Do que a gente prevenir Né Só que o resolver Pras pessoas é mais rápido Então Tem que aceitar Você quer alguma coisa mais rápida? Geralmente essas coisas mais rápidas São mais caras Né É o negócio da Da dor de cabeça, né Tipo assim Cara, tô com dor de cabeça Toma um remédio Tá Resolvendo um problema Qual foi sua prevenção? Você se alimentou direito? Você dormiu direito? Você tomou água? Você Porque às vezes a sua dor de cabeça Tá ligada ao fígado Ou tá ligada ao rim Ou tá ligada a alguma coisa Que por dentro do seu corpo Não tá funcionando legal Então Se você tivesse feito uma prevenção Você não precisaria Tá tomando esse remédio Né Às vezes a dor de cabeça Pode ser uma questão de estresse Né Por que um estresse? Por um excesso de fazer muita coisa Um excesso de ter muita coisa Um excesso de trabalhar muito Um excesso de digitar muito Né Então tudo isso aí E aí é o que a Jack tá falando aqui A prevenção é sempre a melhor opção Sem dúvidas Né E aí a Jack fala aqui também É É muita responsabilidade ter um animal Cada dono tem a obrigação De cuidar do seu Flávia Já vou ler a sua aqui Que é só um pouquinho maior Deixa eu só finalizar aqui Bom Aí vamos lá Evite o desaparecimento do seu pet O primeiro passo para garantir a segurança De qualquer animal doméstico É procurar o centro de controle de zoanose Localizado em Santana, Zona Norte É Isso aqui é o centro de controle de zoanose De São Paulo, tá Bom É Para cães e gatos, tá Não sei o que Para obtê-lo É Deve se apresentar o RG, tá Bom Aí ela fala aqui sobre o centro de controle de zoanose Tá Não faz muito sentido aqui pra gente Mas eu acho que pra você ter Eu vou botar aqui Pra você ter dicas Né É Uma dica simples, né Que você pode ter aí Pra evitar isso Primeiro Eu já falei isso Vou bater na tecla mais uma vez Você tem que treinar seu cachorro Você tem que educar seu cachorro Então são duas coisas, né Ensinar e educar São duas coisas bem diferentes Eu já tenho Vídeos falando sobre isso Sobre a diferença entre ensinar e educar Então vejam aí a aula que vocês Encontrem isso Sobre ensinar e educar Uma grande diferença E sem dúvidas Mantenha seu cachorro sempre identificado Ajuda bastante Né É E caso aconteça, cara Saia imediatamente Cole cartazes Fala com a vizinhança E use a baita da internet Pra ajudar vocês Cara Posta vídeo Posta foto Seja uma pessoa extremamente chata na internet Né As pessoas às vezes Tendem a ser extremamente chatas Com coisas tão fúteis Com coisas tão idiotas Usa a internet Pra buscar algo legal, cara Né Então pra ajudar você A encontrar seu cachorro Ou coisa do tipo Beleza E galera Antes que vocês perguntem Como é que tá Né A gente Por uma questão de reestruturação E de um aumento muito grande Né Das chamadas A gente tá O Jorge tá em reestruturação lá Pra gente treinar novos cães E quem sabe treinar nova equipe Pra que A gente consiga, né O Buscapete consiga atender mais pessoas Salvar mais cães aí Beleza? Mas lembrando A prevenção é sempre a melhor opção Vamos lá Vamos ler aqui Se você tiver alguma coisa a falar com isso Se você tá concordando com o que eu tô falando aqui Cara Escreve aí Digita aí Vamos participar por aqui Tá bom? Quase não Uma hora Vai dar uma hora aqui De notícia do cão Fantástico Show de bola Vamos lá, Flávio Deixa eu ler aqui Eu lembro do Sinatra no Radar Pet Antes O Sinatra vivia em um abrigo E parecia incorrigível Exatamente, né O Sinatra era um cão Era o cão da morte, né E se tornou um herói Lembro que o Jorge no final Disse que queria ver a cara De quem abandonou o Sinatra Nesse dia Eu não sabia se eu chorava Esse dia foi um dia de choro De toda a equipe, né Porque a gente tava lá No dia de gravar E aí tava todo mundo gravando, né Foi um dia que eu gravei Um depoimento do Google Que apareceu também E o Caio Acho que gravou um depoimento Do Sherlock e tal E nesse dia O que o Jorge falou isso A gente tava atrás lá Das câmeras Tava todo mundo vendo Puta Foi um chororô A Marcela chorou Todo mundo chorou Porque é bem verdade isso, né A gente queria ver o cara Que abandonou o Sinatra A cara dele hoje, né O que ele falaria Tipo Porque o Sinatra De um cachorro problema Virou um cachorro super-herói O último O último O último caso aí do Sinatra Prendeu, sei lá Quinze pessoas De uma vez, né Encontrou um cemitério Clandestino e tudo mais Mas eu acho que é isso, né Gente, eu queria Agradecer muito vocês Avisar vocês que Todos os dias Às nove horas da noite Tá rolando Uma pílula Onde eu Chamo de pílula, né Onde eu quero ajudar vocês A prevenir aí Os comportamentos inadequados Dos cães de vocês Então todos os dias Às nove da noite No Facebook Facebook dá pra ver? Dá, tá aqui, ó Facebook Deixa eu virar um pouquinho Facebook, Instagram, YouTube Rola uma pílula Pra vocês assistirem aí Com conteúdo novo, tá Lembrando Pra quem tá assistindo aqui E quiser fazer parte Dessa turma Do Manual do Cão Ideal As inscrições Estão abertas Mas já avisando Somente Até amanhã Depois não chora Não vem falar Ah, Rafa Eu queria muito Fazer parte Não sei o que Não sei o que lá Quem é aluno meu Sabe que quando eu fecho A turma eu fecho E ninguém entra mais Né Então até amanhã As inscrições Estão abertas Pro Manual do Cão Ideal O que mais Que eu preciso falar Ah, preciso avisar vocês aqui Galera Eu vou precisar muito Da ajuda de vocês A partir da semana que vem Não sei se eu vou conseguir Já colocar em prática Nessa segunda-feira Mas vocês já sabem Toda terça-feira Passeio guiado Né Vai ao ar No podcast Às 10 horas da manhã Toda quarta-feira Papo de impacto Tá Flávia A gente vai marcar O nosso papo de impacto Tá Deixa eu voltar aqui Reestabelecer tudo de novo Deixa eu passar essa semana Toda quarta-feira O papo de impacto Todas as quintas-feiras Às 3 horas É Eu vou falar sobre isso aqui Agora já Todas as quintas-feiras Às 3 horas da tarde Vai rolar aqui Rola aqui no Facebook O Notícia Ai, desculpa Facebook nada No YouTube Aqui no YouTube O Notícia do Cão Todas as sextas-feiras Eu vou definir o horário Que vai pro ar isso Mas eu quero criar Uma sequência De ensino De um comando novo Pra Scully Pra incentivar vocês A treinarem o Scully De vocês Um novo comando Tá E o que eu tô falando Eu só vou treinar A Scully Um comando novo Na sexta-feira Tá Porque eu quero Que esse processo Seja gradativo E seja devagarinho Pra vocês irem pegando E tudo mais Tá Eu vou provavelmente Fazer uma live Nas sextas-feiras Sempre No YouTube Eu não sei se no YouTube Ou no Instagram Vamos ver o que vai acontecer aí Talvez no Instagram Né E aí eu faço ela Um destaque, né Então todas as sextas-feiras Vai rolar isso, né Um ensino de um novo comando Pra Scully Pra vocês acompanharem E Todas as segundas-feiras Já que eu vou falar agora Eu vou começar a fazer Só que Quem pode participar disso São os alunos Do Manual do Cão Ideal Quem não é aluno Não vai poder participar Tá Que é a produção De Um conteúdo Pro blog Então a gente vai criar um blog Pra todas as pessoas Todas as pessoas Eu vou criar esse blog Todas as pessoas vão poder ver Tá O blog vai ficar no meu site E eu vou postar Um conteúdo Produzido por um aluno Então O aluno vai produzir um conteúdo Que vai ser esse conteúdo Cara Você encontrou uma matéria Você achou algo Você vai ter que Fazer um resumo Você vai ter que Sugar o que você quer Daquela matéria Buscar pesquisas Encontrar alguma coisa Porque eu forço vocês A estudarem Tá Então a intenção é essa Vocês estudarem Então Vocês praticarem Tá Então tipo assim Que nem Eu sei que a Flávia Tem um labrador Pô Eu ficaria extremamente feliz Em receber um conteúdo dela Olha que louco Flá Conteúdo dela Sobre labrador E agora Imagina outras pessoas Que não tem labrador E receberam E vão receber um conteúdo De um labrador De De Uma pessoa tem um labrador E vai ler um conteúdo De uma dona Que tem labrador Mas quem é essa dona? É uma dona Que é aluna Do Manual do Cão Ideal E que tem a capacidade De fazer o negócio Tá Então Só quem vai Ter as matérias Publicadas No meu blog São os alunos Do Manual do Cão Ideal Tá É Nossa É Então Eu E depois Eu sempre vou E agora eu vou fazer Uma outra coisa comigo Então A gente vai ter cinco programas Rodando Tá Então Segunda é o blog Terça Ah Aí já me ajuda aí Que eu preciso De nome pro blog Tá Um nome pro blog Pra gente divulgar Então Segunda blog Terça Passeio guiado Quarta Como chama? Papo de impacto Quinta Notícia do Cão Sexta Adestramento Introdução de um novo comando Tá A meta É ter Uma coisa por dia Uma coisa Cada dia vai ter Uma coisa nova De segunda a segunda De segunda a domingo Vai ter um programa Tá Esse ano Eu já consegui Fazer bastante Que foi A gente cresceu muito Eu não tinha nenhum Né E agora a gente já tem três Que é o Papo de impacto Passeio guiado E o Notícia do Cão Tá A gente vai finalizar o ano Acredito que eu finalize o ano Ainda com cinco E a meta do ano que vem É ter uma por dia Beleza? E aí eu vou Quanto mais eu conseguir Colocar vocês na parada Os alunos Principalmente os alunos Os alunos Sempre tem prioridades comigo Vocês sabem disso Quanto mais eu conseguir Colocar os alunos Pra jogar o jogo Junto comigo aqui Pra produzir conteúdo Porque a cabeça A cabeça do negócio É o seguinte Quanto mais pessoas Souberem das coisas Tiverem conhecimento Menos problemas caninos A gente vai ter Tá E eu tava lá no Eu fui fazer um evento agora Eu voltei Fiquei três dias Nesse evento Era pra ficar até hoje Final do dia lá Tava tudo Putz Um baita hotel Gente Que hotel lindo Maravilhoso Quem mora perto ali De Sorocaba Putz Vale a pena Muito louco Só que a gente não aproveitou nada Porque a gente fica dentro da sala Lá Não vê nada Mas um hotel louco Várias piscinas Putz E hoje tava disponível Lá pra gente Mas aí eu falei assim Não Eu tenho um compromisso Com os meus seguidores Com os meus alunos E eu vou voltar Mas Teve uma sacada lá Que eu achei que foi muito louca Que foi o seguinte Um cara falou assim Pô A gente tava trocando uma ideia Sobre essa questão De metas E o que a gente tem em metas E eu falei pra galera Pô Eu tenho uma meta Que é melhorar A qualidade de vida De todos os cães Na verdade Dos máximos Da maioria dos cães Que eu consegui Por isso que E aí os caras falaram Cara Por isso que você dá muito conteúdo Você tem muita coisa gratuita Etc E tal Aí eu falo Sim Total E aí eles falam assim E aí o cara falou assim Pra mim Se você tem Tanta coisa gratuita Imagina O que é pago seu Que é o manual do cão ideal Que é o que a gente Que é o que eu transformo Mais ainda as pessoas Principalmente quem tá dentro E aí o cara falou assim Cara Se você E você quiser Mudar o mundo Você precisa mudar Pelo menos 8% Das pessoas Que estão ao seu redor Então tipo assim Se eu conseguir mudar 8% Dos meus alunos Eu já tô Num processo Da mudança Do mundo E se eu mudar E se esses 8% Dos meus alunos Conseguirem mudar 8% Das pessoas E assim sucessivamente Então 8% É o número Eu não sabia dessa informação E ele falou uma coisa bem legal Se você mudar o mindset De 8% Das pessoas Você vai conseguir atingir Se todo mundo mudar 8% Então a minha cabeça Agora virou Eu quero mudar 8% Da cabeça das pessoas A melhorar a qualidade De vida dos seus cães E eu conto Principalmente Com os meus alunos Do manual do cão ideal Beleza? Gente Pô Hoje rendeu pra caramba Também A gente volta no curso O que a Jaque falou Toda vez que eu vou pra um curso Eu volto com a cabeça Fervilhando Um monte de ideia Pra botar em prática Eu tô parecendo aqui Um capacete Que eu não consegui Nem cortar o cabelo Hoje, ó Não tinha horário pra mim Vou só cortar amanhã lá Levar esse cães e tal Né? Mas é isso Tá bom? Eu acho que a gente É Pô Olha que louco Fui lá nesse curso E aí A hora que eu entrei no curso Eu até postei, né? A hora que eu entrei na sala Ela tinha uma coisa Que era assim Na parede, né? Saber É Poder E E quanto mais a gente sabe Mais a gente pode Né? E eu acho que essa é uma frase Que a gente pode usar aí Levar Saber é poder Muito foda Beleza? Bom, galera Eu fico por aqui Foi um prazer Prazer Eu adoro fazer isso que eu faço Eu adoro Eu amo vocês, cara Eu adoro fazer isso Eu adoro fazer isso É muito gostoso Beleza? Bom Eu espero vocês na próxima quinta-feira Então, às 15 horas E amanhã Já vou ver se eu consigo Começar um novo treino Preciso de vocês agora Quem tá me vendo aí Me manda uma mensagem Printa aí Printa Faz um direct lá no Instagram Hashtag Notícia do Cão Me marca Que eu vou repostar todo mundo A gente tem que Espalhar E Discerminar mais Todo esse conteúdo Que eu passo pra vocês Mas eu já preciso Da ajuda de vocês aí Pra pensar no nome do blog Gente, pensem aí No nome do blog Tá? Me ajudem Bora Valeu? Então eu fico por aqui E até quinta-feira que vem Na nossa próxima live Um grande beijo a todos vocês